Música Ai Rafa, eu tô muito ansiosa Hoje vai ter um professor novo aqui na sala Você sabe, né? Sim, Mendy Ai, será que esse professor vai ser um professor legal? Ele podia ser um professor só de jogar bola, né? Ai Rafa, mas essa aula não é de educação física, né? E não é só educação física que é legal Ah lá, Mendy, ele tá chegando Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula aqui Que vai ser demais hoje, hein? Mendy, eu já gostei desse professor Olha a sua gravata dele, que legal É verdade, Rafa, mas que estranho Parece que eu já vi ele em algum lugar E p...p...p...p...p...p...p...p e neném não vão cantar aqui hoje Pessoal, é um prazer estar aqui hoje No primeiro dia de aula aqui, né? E nós já vamos começar fazendo... Ach, ach, ach... Ach, 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 ach... Chichia no banheiro, ô meu Deus do céu Ach, ach, ach chamada de vocês, isso, né? Então vamos começar com a chamada aqui, né? Por ordem alfabética, né? Mendy! Presente, professor! Muito bem, Mendy! Agora... Rafa! Isso, Rafa! Presente, professor! Ô, Mendy, será que esse professor aí gagueja sempre? Não, Rafa! É só quando ele fala! Bom, classe! É, sejam bem-vindos ao primeiro dia de aula, né? E agora sim, agora eu vou me apresentar. Eu sou o professor... A Sassilva, né? O Sassilva, entenderam? Ah, entendi, professor! Você entendeu, Mendy? O nome dele é Sassassilva! Não, 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 não... Não é a Sassilva, é Sassilva! Então, professor! Mas foi isso que eu disse, né, Mendy? É Sassassilva! Não, não! É Sassilva! Ué, professor! Eu disse exatamente isso! Sassassilva! Aí, ó! É, tá vendo? É Sassassilva! Isso! Não é, Mendy? Isso, Rafa! É só Sassilva! Não é Sassassilva! Ele é gago! É só Sassilva! Ah, é só Sassilva! Isso! Agora sim, ó! É, é, é... Não, não, não... É, é... Não, é isso mesmo! É, não, é... É isso mesmo! Afentou! Posso tirar 10? Tirou 10! Bom, vamos começar com a primeira pergunta de hoje! A Rafa vem pra cá! Isso! Tô aqui, professor! Pode perguntar, porque eu sou muito inteligente, viu? Muito bem! Vamos fazer a pergunta de geografia! De geografia? Ah, pode jogar água fria, professor! Eu queria jogar água fria, só porque tá aqui calor! É matéria de escola! Geografia assim, ó! Quem nasce no Brasil é... Ah, essa é muito fácil, né, professor! Quem nasce no Brasil é caloteiro! Hã? Que, 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 que é caloteiro nada! Viva brasileiro, rapaz! Brasileiro! Não, professor! É caloteiro! O meu tio Zé tá devendo pra Deus e o mundo! O maior caloteiro! Legal! Então é Zé! É Zé! É Zé! É Zé! É zero sua nota! Zero! Zero! Isso! Pode sentar! Isso! Ó, agora sim, ó! Mendy! Vem pra cá, Mendy! Isso! Olha lá! Agora sim! A Mendy tá chegando! E agora, pergunta de geografia, Mendy! Geografia, professor! Eu sou ótima! Isso! Então vamos lá! Quem nasce no Rio é... É peixe, professor! Peixe nada! É carioca! É carioca quem nasce no Rio! É, não é peixe, não! Mas eu vou te dar um cinco aqui, porque eu não falei Rio de Janeiro! Isso! Isso! Pode sentar! Pode sentar! É, agora... Rafa! Ai, meu Deus do céu! Como é que ele foi me encontrar aqui? Vem pra cá! Vamos lá! Vamos fazer pergunta de... Matemática agora! Matemática! Matemática, professor! Matemática! Vai! É, imagine que nós temos um abacate aqui na minha frente! Um abacate! Um abacate! Eu corto esse abacate no meio! Com quantas papipapartes eu fico? Com duas, professor! Muito bem! Duas partes! Aí eu como uma parte! Quantas sobraram? Sobraram uma, professor! Uma parte! Muito bem! Aí eu como essa uma! Olha lá! Como é que eu fico? Ai, professor! Aí o senhor vai ficar entupido! Entupido? Por quê? E o caroço do abacate! Que, 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 que caroço! Que nada! Senta lá! Senta lá! Mas não tirei dez! Que dez! O quê? Quer ver? Ó! Ó! Mende! Vem pra cá! Mende! Vem pra cá! Aí agora, agora sim! Ó! Aprende! Ó! Aprende, Rafa! Mende! Pergunta de matemática, hein? Vamos lá! Só uma matemática! Quantos dedos eu tenho nessa mão? Ah, professor! É muito fácil! Cinco dedos! Muito bem! Se eu tiro um, eu fico... Professor! Você fica sem dedo! Sem, 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 sem dedo! Eu fico... Quá, quá! Quá, quá! Quá, quá! Quá! Sei, sei! Quá, quá! Quatro patinhos! Quatro patinhos! Quá, 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 quá! Quá, quá, quá! Ó! Dois, três, três... Quatro patinhos! É! Acertou! Dez! Tirou dez! Tirou dez! Tirou dez! Pode sentar! Pode, pode sentar! Rafa! Vou te dar uma ch... Xa, 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 chance agora! Mais uma chance, professor! empolgado e pronto! Yes! Presta atenção, cacaquica quanto que é? Um, um, um! Um, 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 um mais um! Professor, é oito! Ah, a, 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 que pena, errou! Não é, não é, ó, um, um mais um! Só sim são dois Errei de novo Agora, pergunta de conhecimentos gerais Mandy, o que é um apiário? Essa eu sei, professor É uma criação de abelhas Muito bem, Mandy É isso aí Criação de abelhas Nota 10 para você, viu? Yes, Rafa! Eu tirei 10 Isso Agora, Rafa Me diga, o que é uma manada? Ah, professor Essa daí eu sei Essa é fácil, uma manada É uma plantação de churrasco Plantação de chuchu Chuchu não Chuchu é plantação de churrasco Nada Manada é boi É um monte de boi Vaca junto Aí eu mamar Mamar Eu já mamei quando era pequenininho Mamar nada Isso É, isso Não tem jeito Atenção mamãe e papai Esse recadinho é pra vocês Para adquirir o nosso livro de história É muito fácil O link está aqui na descrição Você compra o nosso livro de história E ganha um super livro de colorir Aproveita que o frete é grátis pra todo o Brasil Corre antes que acabe Bom classe Então agora vamos a mais uma pergunta E a próxima matéria é educação física Isso Isso Uma homenagem ao meu amigo Paulo Cintura É Que também é professor Né Olha lá É É Rafa Não Mande Mande É Qual é o esporte Onde temos 22 jogadores Ou seja 11 de cada lado Né Dois goleiros Né Um jujuiz E E alguns bandeirinhas correndo em volta do campo Ah Essa eu sei É futebol Muito bem É Olha Nota 10 pra você Né Agora Agora sim Agora Rafa É Agora é Rafa Né Nome, telefone e endereço de cada um deles Mas o senhor sabe Eu não Mas se o senhor que é professor não sabe Eu que sou aluno Como é que eu vou saber Ih Ih Eu pedi Oi pessoal Olha só o que acabou de sair O nosso primeiro livro de história Que legal E você comprando o nosso livro de história Você vai ganhar de presente o nosso livro de colorir Yes Olha só pessoal No nosso livro de história tem a participação da vovonete Isso aí Ela contou uma história muito legal pra gente E você precisa ter aí na sua casa E pra você ter aí na sua casa Compre agora no link aqui na descrição Pede ajuda pro papai e pra mamãe Ó Frente grátis pra todo o Brasil Aproveita Tem Tchau Tchau